Paz interior, paz interior, coceira no nariz. Até que enfim, paz interior. O que foi agora? Cai, velho amigo. Mestre Uggwe. Nossa batalha já terminou há 500 anos. E agora estou pronto para revanche. Até que demorou. Você ficou mais forte. Eu vou cagar. 500 anos no reino dos espíritos. Aprendi umas coisinhas. E eu me apoderei do Xi de cada mestre daqui. Não! Sim. E logo vou me apoderar do seu também. Quando vai entender. Quanto mais tomar, menos terá. Com seu Xi, eu finalmente poderei retornar ao mundo dos mortais. E desta vez, você não estará lá para me deter. Ah! Nunca foi meu destino deter você. Eu coloquei outro nesse caminho. Então eu vou achá-lo. E tirar o Xi dele também.